Oh caramba, passou um... Uma iguana gigante, perto da bananeira, ó. Tá meio olhando ela. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha o tamanho da bichona. Caraca, muito linda, velho. Muito mais que ela não vem pra cima de mim, né? Ó. Não vem pra cima de mim, não. Se tremeu toda aqui, eu vou dar um bicudão nela. Ó. Corre lá. E pega o pé de pau que ela tentou me atacar aqui, velho. Sério isso? Sério? Vai bater bicho. Ué, se ela vier pra cima disso, ela vai fazer o quê? Você tá perdendo a nossa mão. Ah, mas olha o tamanho das unhas da bichinha. Eu já vi esse binárquio. Tá mais verde. Eu logo vi, escutou uma barulheira ali, velho. Vai, já vi. Deixa eu ver se tem mais um. Tá no máximo. Daqui a pouco eu tô vendo isso aqui virar uma vídeo cacetada. Ela tá com a unha muito grande. Vou me aproximar não, porque... Ela tá de olho em mim. Ó. Vou virar, ela vem juntinho comigo. Caramba. Passou um. Muita treta, vish. Muita treta, vish. Muita treta, vish. Uma abelha gigante. Ó, olhou pra mim. Hum. Parece até um... Um pequeno dinossauro, velho. Querendo me aproximar, mas esse aqui é hostil. Tá com uma pedra perna pra ver se ela corre. Se ela vaza. Tem no chão ainda. Nem se emocionou. Ó. Tá intimando, ó. O que que foi? Você tá querendo te pegar. Tá com a outra. Tá com a outra. Tá com a outra. Tá gostando não. Ó. Muito preocupado. Será que esse bicho é monso, cara? Tem gente que cria iguana. Tem gente que cria iguana. Tá morto? Tá quietinho ali. Ou será que não? Acho que tá morto. Hum. Tá não. Tá morto? Não. Tá acasalando. viu? Tá. Tá. Tá acasalando, viu? Tá vivo, ó. Nossa, velho. Nossa, velho. Acasalamento de iguana ao vivo. Ó. Levantou o rabinho. Essa é novidade. Então aquela dancinha toda não era pra gente, não. era pra fêmea que tava ali embaixo. Ô, rapaz. Isso não é motel não, velho. Vaz daí. Acasalamento das iguanas. Não tem brincadeira não. Pra cair. A de hoje não tem outra aí por aí. Acho que não tem camuflada, né? Eita, já foi. Eita, já foi. O Alain, olha o anjo. Tá. Tá lhe no mato. Ah, tá tudo bem. Temos vários. Mentira. É, vão subir. É, vão subir, ó. É, elas subiam e saem correndo voado. Não sei se está pegando aí. Você colocou o troço em cima das iguanas. Nem vi. O que você acha? Está no mato ali, ó. É, vamos deixar a rebichinha se divertir. Deixa a rebichinha se divertir. Brincadeira, não. Antes, isso aqui já é casa de tarântula. Já matei uma, até esqueci de mostrar para vocês. Já matei uma coralzinha aqui. Uma cobrinha coral. Agora, virou motel de iguana. Isso é Panamá, irmão. Isso é Panamá. Ah, sei contar que tem esquilo também aqui, né? Os esquilinhozinhos. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL